João Botelho! Sim. Temos uma isancene. Ok. Eu já bebi só de estaquilha no bairro alto com o Eladio Clímaco. Ou... Eu já bebi só de estaquilha no bairro alto com o Alexandre Lancastro. É verdade a primeira. Eu já bebi só de estaquilha... Com o Eladio Clímaco. É verdade! Queres ver uma tua? Agora, eu também quero ver se... Vai. Eu já trabalhei num balieiro japonês na Antártida numa fábrica de pickles na Holanda. Num balieiro na Antártida ou numa fábrica de pickles na Holanda? É, um balieiro na Antártida. Não, trabalhaste numa fábrica de pickles na Holanda. Trabalhaste numa fábrica de pickles na Holanda. Está certo? Estou-te a ver embalar pickles na Holanda. É extraordinário. Ok, acertei. Um igual. João Botelho, eu já fui vítima de cyberbullying por parte da Maria Vieira. Ou... Ou eu já fui vítima de cyberbullying por parte da Lena d'água. Lena d'água. Como é que tu sabes, meu? Ok, mas foi soft. A Lena d'água mandou-me umas bocas uma vez. Mas foi soft. Manda-me lá. O meu primeiro ato político foi lutar para melhorar a qualidade da comida na cantina da faculdade. Sim. Ou acorrentar-me a uma árvore todo nua em defesa da floresta. Tu acorrentaste a uma árvore todo nua em defesa da floresta? Estás a... Eu aposto nessa. Perdeste. Vai, mas fica com uma imagem extraordinária. Não, vai. Olha, não era grande coisa para ver. Bora. Na primeira série dos Morancos com açúcar eu quase andei à mocada com a Rita Pereira. Ou na primeira série dos Morancos com açúcar eu quase andei à mocada com a Benedita Pereira. A Tanta Pereira... com Benedita. Com Rita. Não, está certo. Eu quase andei à porrada com a Benedita Pereira. Só ganhei. Só mais uma. Vai. Vai, Dom. Eu estava a te imaginar... Eu já fui esmorrado pelo Manoel Maria Carrilho ou já fui preso pela PIDE? Oh pá. Alguma vez tu te ficavas a ser esmorrado pelo Manoel Maria Carrilho? Não. Foste preso pela PIDE? Uma vez. Há muitos anos. Foste mesmo? Mas e porquê? Foste apanhar-te porquê? Porque na crise de 69 em Coimbra as pessoas tinham organizações meias clandestinas e faziam coisas chatas. Olha, minha final. Um agradável dia eu caía em cima do doutor Pinto Balsemão e disse raios e coriscos ou eu disse A segunda. Achas que eu era capaz? Eu vou viver a segunda. Está certo. Eu alcancem do doutor Pinto Balsemão! A segunda. A segunda.